Fala, galera! Aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. É... Você... Aqueles vídeos que bombaram, geralmente eram umas apreensões de droga, não sei o quê e tudo mais. Mas eu acho que o que ficou mais famoso foi esse aí da cocaína lá. Que tu falou que provou e tudo mais. Ficou chapado. Ficou chapado mesmo, cara? Fiquei chapado, cara. Porque, na verdade, me perguntaram pra mim. Ai, moleque! Não, perguntaram pra mim. Ah, o Carioca perguntou. Ah, não tem aquele pozinho que fica azul? Falei, tem porra nenhuma lá no interior. Vai ser porra de pozinho. Aí pegamos lá uma quantidade da droga lá. E eu falei, pô, mas eu chegar lá, um delegado me falar que isso aqui é farinha de trigo. Então, eu tenho que ver como é que é, né? Tá, eu cheirei, mas na intenção de sentir o cheiro do... Não era pra cheirar o pó, era pra sentir o cheiro. Mas eu sabia que aquilo ali começou a amortecer a minha boca e tal. Eu falei, caramba, mas que desgraça. Se eu der mais uma cheirada aqui, eu viro cliente. Falei, pronto. Ah, moleque! Deixa pra lá. Então, aí... E o cara tinha ficado lá na companhia. Nós trouxemos o carro pra abrir o... Pra abrir o tanque de combustível numa oficina de um amigo, sabe por quê? Porque eu fuçamos tudo, não achava nada, trouxemos o cachorro. O cachorro, na tampa do tanque de combustível, era um monza. O tampa do tanque, ele fazia assim, ó. Na tampa do tanque, ele mordia o fio do combustível. Você vê o poder do faro, do animal. Aí o amigo abriu, né? Tinha quatro tabletão de cocaína pura. Aí eu falei, bom, vou... Chapei na hora da entrevista. Eu falei, eu cheirei a cocaína. Falei, puta, cheirei a cocaína? O cérebro trabalhou. Eu falei, não, e eu fiquei chapado nessa porra já e tal. Aí depois, os caras tiraram um monte de sarro e tal. Aí o comandante já ligou também e falou, pô, rapaz, cadê o pozinho pra ficar azul? Então eu tenho que chegar na delegacia e comprovar, né? Testemunho. Antigamente, não sei se funciona até hoje, o delegado... A porra do reagente nunca tem, sargento. E outra, além... Eu tô até hoje procurando essa porra de se ligar azul. E o delegado nomeava uns polícias pra fazer a constatação. É o perito adoc, constatação. Aí a constatação é comigo mesmo. Não vai ser dessa vez a cocaína. Comandar que é boa. Os caras colocam no boletim, rapaz, uma substância análoga à maconha. Você não sabe que é maconha ou não, caralho? Que porra de polícia você é? Frescura do caralho, análoga à maconha. Não, é maconha e pronto, caralho. Mas quem garante? Eu conheço essa porra. Tá fazendo isso há maior tempão, né? Ah, trabalho na rua, 35 anos. Não vou saber que eu tô levando maconha? Vou levar bosta de cavalo, então? Não é, cara. Isso aqui é maconha, porra. Análoga à maconha. Isso é frescura de polícia no tema? De jurista, jurista. Pô, mas assim, nesse dia aí, você falou do cachorro e tudo mais. O cachorro, então, é um parceiro, era um parceiro frequente na tua vida. Sim, na verdade, nós, na polícia rodoviária, naquele tempo, não tínhamos o canil. A gente acionava ou o Cruzeiro do Oeste, dependendo da distância, ou o Maringá. Maringá tem o canil. Então, e é bem interessante também... Eu achava que tu tava em Maringá, não tava? Não, eu peguei a droga na estrada, próximo de Maringá. A companhia nossa, a sede é Maringá. Aí nós trouxemos pra Maringá, fuçamos o carro todo, porque o cara começou com aquela historinha, sabe? O cara é de Foz do Iguaçu e começou com a historinha de que tava indo na casa de uma tia em Maringá. Aí eu sou de Maringá, falei, qual o endereço? Ah, eu não tenho, eu sei que é perto da Toyo Diesel. A Toyo Diesel é uma empresa que fechou faz 200 anos. Aí eu falei, não, então nós vamos lá. Ele falou, eu só sei ir. Então nós vamos lá. Então me leva lá, me leva lá. Aí começou, vi com a mentirada dele, fomos pra companhia, fuçamos tudo, não achamos nada. Falei, agora tem que passar cachorro. Ligamos no canil, veio dois caras com cachorro. Você vê que é interessante, o primeiro cachorro não achou nada. E é cachorro bom também, mas é que não é o dia. Passou o cachorro, nada. Eu falei, desanimei, né? Falei, caramba. E tinha uma menina grávida de 16 anos junto com o vagabundo, pra dar aquela transparência, né? Redondinho, redondinho. Aí passou o outro cachorro, ficou doido dentro do carro. Aí debaixo do carro mordeu o fiozinho do combustível. Ele detecta, porque depois eu fui aprender mais ou menos que ele separa por célula, né? Então ele sentiu o cheiro da célula da droga. Ele separa da gasolina. Nós não, na mão sentiu o cheiro da gasolina. Aí ele começou no tanque de combustível, assim. Lembrei, falei, putz, tem meu amigo lá da mecânica. Levei na mecânica, o cara levantou no hidráulico lá, já o tanque tava compartimentado. Já tinha um pedaço. Feito com um super bonde, feito nas coxas. Tirou lá, já caiu os tabertão. Plá, no chão. Aí eu peguei, pá, tal. Falei, porra, cocaína mesmo. Aí, aí... Entendi. Mas o que que te fez parar esse carro pra começo de conversa? Olha, foi assim. Nós estávamos na companhia de polícia, almoçamos, saímos pra estrada. Andamos uns 15 quilômetros, cruzamos com o Monza. O que que chamou a atenção? Hoje em dia já tá mais difícil sair, porque essa prática é Mercosul. Mas naquele tempo, não. Já bateu o olho, Ford Iguaçu. É fronteira, divisa. Ford Iguaçu. Pô, uma hora dessa, chegando em Maringá. Vamos dar uma olhada, não custa nada. Um cara dentro, menina de 16 anos, é, tô indo visitar uma tia. Sempre assim, sabe, tia, avó, tá. Aí, demos aquela conversada, o cara, depois que, pra você ter uma ideia, depois de tudo, nós tínhamos informação, depois que ele tinha, há oito meses, há sete meses atrás, pra você ver como é que a justiça é falha, há sete meses atrás ele tinha sido preso com um caminhão com 800 quilos de maconha. Caralho! E tava ali, já transportando cocaína. Então, pra você ver, um cara desse tinha que tá preso, né, tinha que tá preso. Aí, levamos, então, a história que eu falei aqui, a gente não achou, falamos, vamos, vamos passar cachorro. Agora, tem horários que a gente não consegue o cachorro, assim, a gente tem que, a gente abre tanque, aconteceu de um domingo de manhã, cara, abrir um tanque de um C4, um C4 e quebrar a boia do tanque, não tinha nada, rapaz. Pensa onde achar domingo de manhã, achar um ferro, vai, o cara fez uma gambiarra, falei pro cara, vaza daqui, o cara, mas se eu ficar no meio da estrada? Eu falei, não, pensei, foda-se. Fica pro próximo polícia. Então, quer dizer, os caras veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu caio, né? Muitos tanques que eu abri, não tinha nada. Aí, tem gente, eu vejo hoje, eu vi uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal dentro do painel, a droga. Aí, o cara falou lá no comentário, pra desfazer o trabalho da polícia, ah, isso aí é o próprio traficante que dá pra passar uma carga ali. Falei, rapaz, não seja tonto. O traficante vai dar um carro cheio de cocaína pra passar um caminhão, como se tivesse só uma polícia na estrada. Então, daqui em São Paulo, de Maringá, em São Paulo, ele tem que dar quantos carros? Tem que dar 30, porque tem barreira em tudo quanto é canto. Isso é pra desfazer, na verdade, é que a gente vai aprendendo, pro cara que tá lendo a matéria ali e não tem a experiência, o cara acha assim, mas como que o cara achou? Mas é que nós vamos eliminando possibilidades. Você começa a olhar o quê? O bagageiro, começa a olhar dentro do carro, em cima dos bancos, vai procurando pintura nova, massa corrida ali, que você vê que foi carro velho com pintura nova ali, foi feito, fundo falso. Então, você vai procurando, aí vai dentro de painel, você vai achando. Aí começamos, um belo dia, começamos a procurar tanque de combustível, começamos a achar. Os caras carregam dentro de bexiga, aqueles balões de... Carrega dentro do tanque mesmo, pela boca da boia, enfia. Aí você fica em meio ao combustível, você desconfia como? Abastecimento, o cara tem bastante abastecimento, porque o tanque tá compartimentado, ele cabe menos combustível. Então, o cara abastece 20 litros ali, 20 ali, você começa a... Então, você vai e é uma aventura, todo dia na estrada. É gostoso demais, tava falando pro da Cunha ali fora ali, você vicia nisso aí. Se você não consegue prender 100 quilos no dia, você pega o primeiro filha da puta com a bucha, já soca o pau nele. Porque é um vício de prender e de fazer o serviço, sabe? Aquele troço gostoso mesmo. Então, você sai pra estrada cavucando. A hora que você acha um, bateu o olho com a historinha mal contada, você... Cacete. Fussa mesmo e acha. Eu vou falar, área de fronteira. Então, essa porraiada dessa droga que entra no Brasil inteiro ali, grande parte passa por nós lá, Paraná. Entendi, entendi. Então, você... Mas o que que aconteceria se tu passasse o cachorro lá e não tivesse porra nenhuma nesse cara aí do... Nesse caso que a gente tava falando aí? Acontece o quê? Até então, o cara tava sendo bem tratado. O cara tava sendo bem tratado. Tamos conversando com o cara. Se não tem porra nenhuma, ô, meu irmão... Ó, desculpa aí, valeu. Isso aí é até bom pra tua segurança, pra você viajar tranquilo, porque vai que alguém colocou porcaria no teu carro, pode falar com o cidadão, tratar o cidadão... Eu falei pro Pudacu e eu fui abordado, eu vim aqui em São Paulo há muitos anos atrás e cumpriu um mandato de prisão. O cara que atirou no prefeito lá em Goereia e matou uma senhora na noxonete. Eu fui abordado pela rota e pela torta, entendeu? Fui tratado com firmeza, mão na cabeça e tal, falou, ô, vai polícia, posso pegar sua carteira, pode pegar, depois, ô, valeu, mas fui e não me sinto constrangido de forma nenhuma. Agora, hoje em dia, então, aquele negócio de que até você abordar, até é fundada suspeita, não sei o quê, os caras estão... Você acredita que tem juízes, principalmente de instâncias superiores, que estão liberando traficante, vagabundo, com carro cheio de droga, porque o policial não tinha um motivo aparente, uma fundada suspeita pra abordar? Então, o que a polícia rodoviária tá fazendo no meio da pista? Fala pra mim. Fala pra mim o que essa polícia rodoviária tá fazendo. tá esperando o corno desse juiz, então só pode ser, porque você não pode abordar? Claro que você tem que tratar o cidadão bem tratado, tem que tratar bem. Abordou, boa noite, cidadão, tal, arma, tal, mas vai olhando ali, muita gente carrega criança justamente pra disfarçar, mulher e criança, você entendeu? Tá, vai tratar, oi, tudo bem, né? Vai olhar, achou o bagulho, meu filho. É, eu já fui a boca.